Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é sempre pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, mas hoje não vamos falar sobre o game em si e sim sobre um evento do game, o evento BSOG Alain, o BSOG que aconteceu esse final de semana como vocês bem devem saber eu já havia divulgado isso aqui pra vocês há um certo tempo e sim, essa aula ocorreu agora no sábado dia 25, certo? Lá em São Paulo e eu quero fazer esse vídeo justamente pra comentar sobre o que eu achei do evento, quais foram minhas impressões, como foi, tá? Só começando pedindo desculpas pra vocês porque o que vocês estão vendo de fundo no vídeo é apenas uma gameplay comum de COD Ghosts eu infelizmente não consegui gravar nada lá no evento porque era uma sala e tava tudo muito escuro, sabe? eles deixaram a iluminação escura pra dar aquele clima, tinha os telões, enfim, tava tudo muito bom, não tô reclamando longe disso, tá? só que pra mim gravar não ficava tão bom, não tinha momentos com uma iluminação muito bacana e tal, ainda mais que eu tinha que gravar com o celular enfim, não deu muito certo pra mim conseguir trazer conteúdo pra vocês, então vocês vão ficar com essa gameplay de fundo mas eu vou sim comentar sobre o evento em si e a primeira coisa que eu posso falar é que foi fantástico, é de longe a melhor lã que a gente já teve no Brasil de COD não que a gente já tivesse tido muitas, né? mas enfim, a grande questão, eu até falei sobre isso no Twitter essa lã que a gente teve esse ano, essa BSOG, ela tá muito à frente do seu tempo, entendeu? tipo assim, o competitivo brasileiro hoje não tem ainda o tamanho pra receber uma lã desse tamanho e isso não é ruim ter acontecido essa lã, pelo contrário, é melhor ainda porque a gente já tendo uma lã desse tamanho, mesmo competitivo do Brasil não sendo tão grande pra isso ainda é uma forma de avançar mais rápido, sabe? eu acho que é benéfico sim, né? e como eu disse, foi muito foda, porque a estrutura da lã, a estrutura montada pra lã foi fenomenal, sabe? tipo, era um salão grande, fechado, um salão retangular, quadrado, não sei qual o palco no palco ficavam os players, certo? aconteciam três partidas em simultâneo sendo uma, né, que era o card principal que passava nos telões e tinha câmeras profissionais, sabe? essas de emissoras de TV, cinegrafistas profissionais também enfim, tava tudo muito bacana, com cortes legais a iluminação do ambiente em si, muito bem trabalhado também bem como a parte de áudio, sabe? então tudo muito bem organizado, o espaço pros telespectadores, né? pra quem tava lá no evento, também foi muito bom, não teve problema, sei lá, de aperto ou de repente, falta de lugar ou coisa do tipo, não foi tudo muito bem organizado nesse sentido todo mundo conseguia sentar, todo mundo conseguia assistir numa boa, sabe? e foi muito bacana a parte da live stream também, a ideia da organização foi muito boa justamente por conta dessa questão das câmeras profissionais, sabe? de toda essa organização, então também foi tudo muito bem pensado infelizmente rolaram alguns problemas na questão da transmissão em si por conta do upload, eu não sei exatamente o que aconteceu mas eu vi algumas pessoas reclamando do upload eu até cheguei a conversar com o Teco lá no evento, né? o Teco que é o organizador do evento ele falou que tava dando alguns problemas, a internet lá era super boa tinha 40 MB de upload, mas quando começava a live stream tava caindo pra 1 MB, né? então algum problema tava acontecendo ali, infelizmente acontece mas assim, são coisas mínimas perto da grandiosidade que o evento inteiro teve sabe? então, como eu disse, a estrutura do evento tá de parabéns toda a organização, sabe? a preparação e aconteceu tudo em um dia só os portões se abriram às 9, os jogos começaram a partir das 10 mais ou menos e foi terminar só às 11 e pouco da noite acabou dando uma atrasada realmente, acho que não era pra acabar tão tarde mas, de qualquer forma, foi muito bacana tem algumas coisas pra serem corrigidas ainda assim, tá? como sempre vai acontecer, acredito que vai demorar pra chegar num padrão em que tudo dê certo mas, assim, de principal que você olha assim, bate o olho e fala caralho, foi boa, você vai falar, foi ótima, tá ligado? então, foi muito bem organizado, o Teco e todo mundo que participou ali da organização tá de parabéns, espero que rolem outras lãs, foi muito bacana e claro, parabéns ao time do Sof, que foi o campeão, levou o torneio, ganhou na final do DS, tá? as partidas entre os clãs foram todas muito bem equilibradas isso também é bacana de ver, evolução dos clãs, a galera indo participar, sabe? tipo, vem gente de todo o Brasil não é só o pessoal de São Paulo então, todo mundo que foi participar, gasta um dinheiro porque tem que ficar em São Paulo, comprar comida, passagem, etc então, é um dinheiro que você tá gastando que muitas vezes você pode não ter retorno algum geralmente quem vai ter retorno é só o clã que ganha o clã que fica ali em segundo talvez o que fica em terceiro também e o resto vai acabar voltando mas, assim, não deixa de ser uma experiência bacana e você poder ver isso crescendo, sabe? você pensa e olha pro competitivo de Call of Duty há dois anos atrás três praticamente, né? porque eu tô querendo me referir a 2011 porque a gente já tá em 2014, só que é início de 2014 mas enfim, se olha pro competitivo de COD em 2011 2011, começo de 2012 ali, que era a época do MW3 você via aquilo se engatinhando, sabe? todo mundo sonhando em as coisas acontecerem e hoje elas tão acontecendo, né? a gente já teve a BDG ano passado também tinha rolado a Cyberlan um tempo atrás, né? que foi a primeira LAN, se eu não me engano, de todas mesmo aí veio a BDG, como eu falei já foi um evento bem maior a BSOG então, gigantesca, nível de Estados Unidos então, assim, a tendência é só crescer é um mercado que tá começando no Brasil ainda assim, tá? mas já tá num tamanho bem considerável a gente sabe que a gente tem público a gente tem time interessado e a gente tem movimento, né? a gente tem um país muito grande a gente tem gente interessada, então não tem como a gente ficar pra trás nesses quesitos o que falta mesmo é só simplesmente as coisas começarem ainda dando certo e já com essa LAN no começo do ano já tá começando já começou com o pé direito a mão direita, tudo direito começou muito bem mesmo, né? eu espero que esse ano rolem outras LANs fiquei muito feliz de poder ter participado e gostei muito mesmo do que eu vi por lá tá? então, é isso se você não foi nessa LAN, não perca a próxima que com certeza vão rolar outras deve tá rolando uma aí já pro meio do ano outra pro final do ano, né? que é esse período que a galera vai tá de férias que ainda assim a gente tem muitos jogadores menores de 18 então, enfim fica aí o convite já desde agora se você não foi, você perdeu um grande evento mas como eu disse, vão acontecer outros muito provavelmente e a galera toda da BSOG principalmente o Teco tão de parabéns se vocês puderem, inclusive vão lá no Twitter da BSOG e deem os parabéns pra eles porque a LAN foi fenomenal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo amanhã tem DLC nova de COD Ghost eu já pretendo já amanhã trazer vídeo pra vocês da DLC Onslaut certo? fiquem ligados no canal e é isso aí então eu vou ficando por aqui se você gostou não esquece de deixar o seu like e se possível seu favorito e é isso aí então um abraço a todos fiquem com Deus e até... mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri